Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje iremos responder aqui a um comentário do inscrito que mandou pra gente uma pergunta E o nosso objetivo aqui, além de gravar conteúdos a respeito de cartão de crédito É tirar suas dúvidas, tá pessoal? Você que acompanha aqui o nosso canal, você que já é inscrito, obrigado aí pela confiança, pelo carinho E você que ainda não é inscrito, já quero te pedir que você venha se inscrever aqui abaixo Ativar as notificações e também tá deixando aquele like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, nesse vídeo nós iremos falar a diferença entre PIX e TED Um inscrito aqui do canal nos fez essa pergunta em relação ao mercado pago Porque pra quem não sabe, o mercado pago, você não pode mais fazer TED, ok? Somente PIX, né? O TED já foi removido aí do mercado pago Eu sei que as empresas estão correndo bastante aí, né? Pra fazer com que os clientes venham a largar o TED, né? Ficar apenas com o PIX, ok? E vou tá explicando pra você o principal motivo nesse vídeo Bom pessoal, primeiramente eu vou tá explicando o que é uma TED, né? Primeiro, a sigla TED significa Transferência Eletrônica Disponível E ela foi criada em 2002 pelo Banco Central A principal característica da TED é que a efetivação é concluída no mesmo dia da operação Ou seja, o dinheiro cai mais rápido na conta de quem está recebendo E o PIX, pessoal? O que é o PIX? É um meio de pagamento eletrônico instantâneo, de baixo custo e com segurança do Brasil A iniciação de um PIX para uma pessoa física é gratuita Foi lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020 Com início de efetivação integral em 16 de novembro de 2020, ok? Bom pessoal, e agora iremos aqui pro comentário do nosso inscrito, né? Que falou o seguinte Cara, agora mercado pago é só PIX Qual é a diferença de PIX e TED, né? Como eu falei anteriormente aí, meu amigo, né? A respeito aí, né? Do PIX e do TED A diferença é basicamente essa, né? Uma TED, ela só pode ser feita em dias úteis Claro, né? Você pode fazer também em finais de semana Porém, o dinheiro só vai ser creditado no próximo dia útil E a respeito do horário de uma TED Se eu não me engano, é de 6h30 da manhã até as 5h da tarde Após esse horário de limite excedido As transferências que você fizer só vai cair no próximo dia útil Já o PIX, pessoal, você pode fazer em meios e finais de semana, né? E também em feriados A qualquer hora do dia, né? Amanhã, tarde, à noite, pela madrugada Não tem problema, né? A qualquer hora, essa transferência é feita E é creditada de forma instantânea, né? Na mesma hora está disponível o dinheiro na conta da pessoa, né? E o bom disso, pessoal, é que não é cobrado nenhuma taxa por serviço, né? Já a TED, um pouco diferente aí, em relação aos bancos tradicionais É cobrado, né? Uma taxa aí em torno de R$10,00 por transação Já os bancos digitais não costumam cobrar nenhum valor por TED feito, ok? E resumindo aqui o comentário do nosso inscrito Realmente é verdade, né? O mercado pago agora só está fazendo transferência via PIX Eu, particularmente, né? Só fazia via TED Porém, não é possível mais fazer transações aí no mercado pago via TED, né? Só apenas via PIX E vale lembrar que para fazer uma transferência via PIX Você tem que ter uma chave cadastrada na sua conta Dentre elas, você pode cadastrar o seu CPF O número do seu celular O seu e-mail E também um tipo de chave aleatória, né? Gerado aí pelo aplicativo do seu banco E tem bancos, pessoal, que te dão vantagens, né? Quando você ativa a sua chave PIX Um exemplo é o cartão de crédito do Banco Santander O cartão SX No momento que você ativa a sua chave PIX Ele te dá isenção da anuidade, né? Você não paga mais nada Simplesmente ativando a sua chave PIX Bom demais, né? E assim, muitos bancos também estão dando benefício Ao ativar essa chave PIX Então, espero ter esclarecido a dúvida aí do nosso inscrito, tá bom? E é isso, pessoal Se gostou do vídeo, já deixa seu like aqui abaixo Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal E lembrando Qualquer dúvida que você tiver Deixa aqui abaixo nos comentários E estarei trazendo para você aí Uma possível solução, tá bom? Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí